Cheguei, garoto, que eu quis te visitar Sou pra te apreender Cheguei, garoto, que eu quis te visitar Doce no fogo e doce no fogo Por amar assim que toda cidade morada E só o que eu sei de que eu amare Por amar assim que toda cidade morada E só o que eu sei de que eu amare Por amar assim que você me chamou Aqui no céu não vai Aqui no céu não vai Aqui no céu não vai E só o que eu amare Por amar assim que toda cidade morada E só o que eu sei de que eu amare Aqui no céu não vai Por amar assim que toda cidade morada E só o que eu sei de que eu amare Aqui no céu não vai E só o que eu sei de que eu amare E só o que eu sei de que eu amare Aqui no céu não vai E só o que eu sei de que eu amare Aplausos 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 Aplausos